Muito bem, amigos do Notícias Agrícolas, de volta com vocês ao vivo para iniciarmos aqui a nossa cobertura do Notícias Agrícolas na corrida presidencial e já estamos ligados lá em Brasília com o senador Alvaro Dias, mas primeiramente deixa eu abrir a câmera aqui e mostrar que está conosco o Alex Horta, que vai acompanhar aqui a entrevista com o senador e lá no nosso telão o senador Alvaro Dias. Senador, muito boa tarde, seja bem-vindo ao Notícias Agrícolas, muito obrigado pela atenção. Eu que agradeço a oportunidade, boa tarde, estou à sua disposição, estou às horas aqui de Brasília, meu gabinete lotado aqui com gente esperando, mas é uma alegria poder conversar com você e com todos os amigos aí do mundo agrícola. É, vou antecipar o senhor aí que tem muitas perguntas, mas vamos mostrar que o Brasil é um país de muitas carências e o motivo porque nós nos atrasamos meia horinha para entrar no ar. Coloquem na tela o que aconteceu hoje em Brasília, vocês já estão sabendo, até serve para o senador fazer um comentário, porque caiu o viaduto em Brasília, acredite, vocês podem botar na tela e tem uma pergunta complementar, olha o viaduto aí, ainda bem que ninguém foi atingido, foi o desastre, mas eu quero o mais importante que o viaduto, que é um tema para o senador já comentar, é essa tela que eu vou colocar para vocês aí, que tinha uma ordem de serviço, pode colocar na tela a ordem de serviço, avisando que o perigo era iminente e que o viaduto poderia cair. Renan pode colocar para o senador comentar, senador, olha aí a ordem de serviço, viaduto DF002 sobre retorno da galeria dos estados, necessita reparos, manutenção urgente, e aí tem mais de 10 avisos como esse, senador, a gente está pegando esse tema aí para mostrar o Brasil está carente, existe condição de a gente solucionar o Brasil, senador Álvaro Dias. É, realmente o Brasil está atordoado diante de tanto descaso governamental em todas as áreas, isso é consequência de um modelo que foi adotado, que é um modelo corrupto e incompetente. certamente, certamente, quando você vê como ontem eu vi vídeos de caminhoneiros mostrando o drama que eles vivem nas estradas, lá na Transamazônica ou ali no Mato Grosso, na direção do Pará, 1.500 caminhões parados aguardando uma solução, é evidente que isso é o caos, demonstra a incompetência dos governantes, enquanto o governo joga dinheiro fora para construir o Porto de Mariel em Cuba, aeroporto em Moçambique, estradas em países da África, aqui ainda recentemente 600 milhões foram liberados pelo Banco do Brasil para estradas em países africanos. Enquanto isso, nós estamos aqui vivendo esse drama que vivem os transportadores dos produtos agrícolas pelas estradas do país. Eu faço referência porque eu creio que o caminhoneiro hoje é o símbolo da injustiça vivida pelos brasileiros. Enquanto se joga dinheiro para fora, para gerar emprego lá fora, para alimentar, na verdade, ditaduras, mundo afora, aqui nós estamos vivendo esse drama da irresponsabilidade administrativa que atinge Brasília também, com a queda de um viaduto por irresponsabilidade pública, já que sabendo das consequências que poderiam adivir da péssima conservação do viaduto, não se tomou as providências em tempo e a tragédia ocorreu. Felizmente, nós não tivemos nenhum ser humano atingido nessa lamentável destruição de um viaduto. Senador, o Alex Horta, o nosso jornalista, tem uma pergunta para o senhor. Senador, obrigado pela participação aqui conosco. Na verdade, eu queria ir direto ao ponto. Participação do... ...a partir dessa questão. Olha, eu defendo o respeito à justiça. O Estado de Direito será uma falácia se a legislação do país não for respeitada, colocando todos os brasileiros em pé de igualdade diante da justiça. Se há jurisprudência afirmada de que o condenado, em segunda instância, deve ser preso, cumpra-se à jurisprudência. Enquanto ela não for alterada, cumpra-se. Aliás, a propósito, eu tenho um projeto aqui apresentado no Senado que legitima constitucionalmente a prisão do condenado em segunda instância. Exatamente para evitar essa discussão. Se é um dispositivo constitucional, não se discute mais. Enquanto é uma jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, fica sempre aquela expectativa de que o Supremo possa rever a jurisprudência afirmada. Ainda não houve revisão. Portanto, que se cumpra a jurisprudência. Muito bem. Mas, sem o Lula, muda esse quadro para a corrida eleitoral no segundo semestre? Muda do lado da extrema esquerda, porque terão que encontrar um representante. Na verdade, havia uma supervalorização da presença do ex-presidente na campanha eleitoral. Nós estamos discutindo exatamente essa interpretação equivocada, a meu ver, das pesquisas no país. Quando dizem que o Lula é o favorito, pode ganhar a eleição, ignoram que 54% dos brasileiros querem vê-lo na prisão e não na presidência da República. Se 54% preferem ele preso, obviamente ele não ganha a eleição. Então, é um equívoco quando se coloca o ex-presidente como favorito, como se colocou. Pelo menos parte da imprensa vinha colocando. Acho que é, inclusive, uma ofensa à população decente do país. A maioria dos brasileiros é uma maioria decente, que não admite a hipótese de eleger um condenado à presidência da República. Que não admite a hipótese de eleger alguém que comandou uma organização criminosa, que assaltou o país nos últimos anos. Então, trata-se de uma agressão à inteligência das pessoas e uma ofensa à decência nacional. Muito bem. Senador, o senhor é pré-candidato. A gente se conhece há muito tempo, eu tenho muita admiração pelo senhor. Mas vejo que o senhor está praticamente como se fosse um... Você é sozinho. Fazendo uma campanha sozinha contra os moinhos de vento. Fazendo uma pregação lá atrás. Quando me encontrei com o senhor lá em Guaíra, o senhor já falava que o principal problema do Brasil é a corrupção, mas principalmente causado pelos privilégios. Tanto que a batalha pelo foro privilegiado está chegando ao seu final. Vamos falar disso. E aí, vem uma pergunta crucial. O senhor está em uma campanha contra os privilégios. A sua assessoria soltou no Facebook, que nós queremos mostrar aqui, que o senhor abre mão de vários privilégios, mostrando ser ou tentando ser um político diferente dos outros. Vamos colocar aqui na tela, porque depois vem uma pergunta. Então, assim, abrindo mão de privilégios, Álvaro Dias economizou mais de R$ 700 mil em 2017. Verbas economizadas pelo senador em 2017. Auxílio moradia, R$ 5.500 não utilizado, R$ 66 mil. Verba indenizatória, R$ 15 mil. O senhor está economizando R$ 180 mil. Salário de ex-governador, R$ 30 mil. O senhor abriu mão e está economizando para os cofres públicos, R$ 365 mil. Passagens aéreas, o senhor teria direito a um valor mensal de R$ 17 mil e meio. O senhor está economizando R$ 94 mil, ou seja, a taxa anual seria R$ 211 mil. O senhor está economizando R$ 94 mil. O total, o senhor está economizando aos cofres públicos R$ 706 mil. Aí vem uma pergunta, claro que de opositores seus, diz assim, mas ele não abre mão da aposentadoria. Quanto é a aposentadoria? Por que o senhor não abre mão, senador Álvaro Dias? Está aí, talvez houve um equívoco, está salário, é a aposentadoria. Agora, no dia 15 de março, se completarão 27 anos. E eu não recebi um centavo de aposentadoria nesses 27 anos. Eu sou o único ex-governador do Paraná que abdicou desse direito. Um direito legítimo, portanto, estava na Constituição. A Constituição foi alterada em 88, mas o meu mandato começou em 87. Por essa razão, era um direito líquido e certo. Eu teria que receber. Seriam mais de R$ 10 milhões na minha conta bancária. No entanto, eu não recebi nenhum centavo. Eu renunciei a esta aposentadoria. Portanto, a esses que perguntam, nós estamos respondendo. Inclusive, tem lá na Transparência Paraná, do governo do Paraná, transparência.pr.gov.br, que se verá quem recebe esta aposentadoria e quem não recebe. Muito bem. Só para concluir, o meu nome está lá como não recebendo esta aposentadoria. Eu quero enfatizar. Eu teria recebido mais de R$ 10 milhões. Portanto, não é pouca coisa. É uma renúncia que, certamente, dói no bolso. Mas faz bem a alma. Porque eu me sinto tranquilo, de cabeça erguida, e posso defender o fim dos privilégios das autoridades. Porque quem defende o fim dos privilégios tem que abrir mão, primeiramente, dos seus. Olha, eu não vou discutir essa questão. Pessoal, não vou personalizar aqui. Nós possamos fazer reformas com autoridade, com credibilidade. Então, quando nós defendemos a refundação da República, com a reforma do Estado, essa reforma passa pelo Executivo e chega no Judiciário. E chega no Legislativo, com a redução do número de senadores. O senhor está querendo ouvir nesse instante, de novo, né? Pegando as imensas carências que nós temos no país, filas nos hospitais, esse desastre que a gente representou bem pelo viaduto que caiu. O senhor acha que é o privilégio que é o tema, senador? É, eu creio que é emblemático. A eliminação dos privilégios por si só não resolverá os problemas do país. Mas é um primeiro passo importante para adquirir credibilidade e poder promover as reformas importantes. Passa pela redução do tamanho do Estado. O Estado menor, mais inteligente, mais competente, para que a sociedade possa ser, ela sim, maior. E, obviamente, os três poderes, também com a eliminação dos privilégios, desses benefícios, nós estaríamos dando o exemplo, que tem que começar de cima para baixo, para poder promover as reformas importantes para o país. Tem essa reforma da Previdência, tem a reforma tributária, tem a reforma do sistema federativo. São mudanças essenciais para que o país possa ser recolocado no estilo do crescimento econômico. Agora, o que é necessário é uma ruptura com esse sistema. Esse sistema que é do balcão de negócios, do aparelhamento do Estado, do loteamento dos cargos, das concessões exageradas para os mais próximos do poder, os benefícios, os privilégios, os empréstimos favorecidos, os recursos desperdiçados em... como aquelas empresas que foram denominadas de campeões nacionais, através do BNDES, onde se estabeleceu, para o favorecimento, um propinoduto que a Operação Lava Jato revela agora. Portanto, essa ruptura com esse sistema corrupto é essencial para que o Brasil possa voltar a crescer. Senador, e sobre o foro privilegiado? As mudanças que hoje estão sendo conversadas aí no Congresso, são suficientes? Olha, o foro privilegiado é uma excrescência. Veja, o exemplo que nós estamos vivenciando agora. Enquanto há mais de 100 presos, já na Operação Lava Jato, nós temos ex-governadores presos. Nós temos ex-presidente da Câmara presos, ex-ministros presos. Agora, só os ex estão presos, porque os que exercem os mandatos estão protegidos por esse guarda-chuva maldito do foro privilegiado. O meu projeto, que foi apresentado em 2013, foi aprovado aqui no Senado em maio. Está na Câmara dos Deputados desde junho, aguardando a deliberação final para acabarmos com o foro privilegiado, a fim de que todas as autoridades sejam julgadas como todos os cidadãos comuns. Todos devemos ser iguais perante a lei. É isso que está lá na Constituição, no artigo 5º. E o foro privilegiado estabelece a existência de uma casta de privilegiados. E, obviamente, o que ocorre é que não há julgamento. Há prescrição. E com a prescrição, a impunidade derrota a justiça. Ninguém foi, até agora, no âmbito da Operação Lava Jato, julgado pelo Supremo Tribunal Federal. Essa é a questão. Acabar com o foro privilegiado significa instalar no país uma nova justiça. E nós só poderemos falar em nova justiça com o fim do foro privilegiado, que beneficia mais de 45 ou 54 mil autoridades brasileiras dos três poderes. Não são só políticos. Dos três poderes, as autoridades são beneficiadas pelo foro privilegiado. Portanto, agora, uma pressão sobre a Câmara dos Deputados é fundamental para que o presidente da Câmara coloque em votação essa matéria rapidamente. Senador, é evidente que o senhor já deixou claro que o senhor é a favor da Operação Lava Jato. E aí, a concepção que se tem é que os políticos do poder, inclusive os senadores, estão tentando abafar e terminar com a Lava Jato. No que o senhor diferencia nesse entendimento, senador? Olha, aqueles que defendem o comprometimento da Operação Lava Jato, que procuram desgastar, por exemplo, o juiz Sérgio Moro, o procurador da Lanhol, aqueles que procuram atingir a Polícia Federal, aqueles que retiram recursos da Polícia Federal, aqueles que fazem mudanças prejudiciais ao êxito das operações no âmbito da Polícia Federal, estão realmente tentando comprometer a Operação Lava Jato. E tem um objetivo, que é salvaguardar o interesse daqueles que estão com a polícia nos seus calcanhares, que estão sendo investigados, que estão sendo investigados pelo Ministério Público, pela Polícia Federal, e que podem ser denunciados, ou na Procuradoria-Geral da República, ou em primeira instância, para que o julgamento ocorra. Portanto, há sim uma conspiração contra a Operação Lava Jato, mas essa conspiração tem sido derrotada pelo interesse público, pelo desejo da nação, pela vontade inabalável dos brasileiros de ver o país passado a limpo, e certamente haverá essa resistência até o final. Senador, a gente vai começar agora com as perguntas dos internautas que estão chegando aqui para a gente. Primeiro, sobre a reforma previdenciária, seu posicionamento, o que o senhor acha desse atual projeto que está em votação, mas acrescentando a isso, o Rodolfo, lá de Avaré, interior de São Paulo, pergunta se o senhor tem conhecimento que o INSS funciona como uma pirâmide financeira. E o senhor tem uma proposta para a solução definitiva desse problema? Eu acho que a reforma da Previdência é algo mais complexo. O atual presidente, com um governo desacreditado, apresenta uma proposta simplista, que não alcança a complexidade social do país. É evidente que há diferenças gritantes, que há regiões em que o brasileiro vive mais do que em outras regiões. Há as peculiaridades das atividades. Algumas são mais estressantes, mais desgastantes do que outras. Existe o meio rural, o meio urbano, e não há, nesta proposta de reforma, a consideração ideal em relação a essas peculiaridades, a essas circunstâncias, a essa complexidade social que nós vivenciamos no Brasil. Portanto, a reforma teria que ser mais inteligente. Mas ela é necessária. Não há como negar a necessidade dessa reforma da Previdência. No entanto, é preciso que o governo dê exemplos com antecedência. Por exemplo, a União de Imprensa, são mais de 400 bilhões que devem à Previdência do país. Entre os devedores estão bandidos, como a da JBS, a Aike Batista. Existem empresas sérias, bancos sérios, mas são devedores. Há bancos, há empresários. São 400 bilhões. Isso não é pouco. Como é que o governo vai convencer o cidadão aposentado que ele tem que entregar um pedaço da sua aposentadoria ou tem que se aposentar mais tarde, se há um rombo enorme que não é causado por ele? Como é que o governo vai explicar para esse cidadão que ele é responsável pelo déficit da Previdência? Primeiro cobre, receba dos grandes, para depois, obviamente, exigir sacrifício dos pequenos. O governo não pode ser valente com os pequenos e covarde com os grandes. mas a reforma é necessária. Talvez não seja essa a reforma ideal. Nós imaginamos que, provavelmente, num novo governo se fará uma outra reforma, mesmo que essa seja aprovada agora. Muito bem. De Cianorte, do seu Estado, portanto, o Antônio Amandelli pergunta, tem como baixar os impostos, a carga tributária? Eu acrescentaria, fazer como o Trump fez lá nos Estados Unidos, senador? E como tem, e como tem. E nós faremos isso, certamente, uma reforma tributária que estabeleça no país o imposto quase único, eliminando tantas tarifas, alíquotas, impostos, contribuições sociais. São mais de 70, não é? São mais de 70. Nós temos que reduzir não só o número de impostos cobrados, desburocratizando, facilitando, mas, sobretudo, reduzir a carga tributária. Isso se reduz exatamente estabelecendo justiça contributiva. Nós não podemos cobrar muito de alguns, pouco de outros, e nada de tantos. O que ocorre hoje é essa injustiça, que alguns pagam de mais, outros pagam de menos, e outros nada pagam, são obrigados a sonegar para sobreviver. Então, é preciso estabelecer justiça fiscal. E quando você estabelece a justiça, há colaboração. Eu cito um exemplo do meu governo. Quando eu era governador, o imposto ICMS da carne era de 17%. E havia uma sonegação incrível. Nós reduzimos para 7% e houve um aumento da arrecadação de 300%. Portanto, o contribuinte passou a pagar com satisfação. Primeiro, porque entendeu que a cobrança era justa, equilibrada. E depois, porque via que o governo aplicava corretamente os recursos públicos. Isso tem que acontecer no país. Se nós estabelecermos, por exemplo, eu não estou dizendo que isso é definitivo e que será assim, mas vou dar um exemplo. Se nós criarmos apenas o imposto de movimentação financeira, aliado ao imposto de renda apenas para os grandes ganhos, os valores maiores, aí nós teremos justiça, porque todos pagarão proporcionalmente a sua renda, quem ganha menos paga menos, quem ganha mais paga mais. E o imposto de renda seria o instrumento para uma melhor distribuição da riqueza no país, na medida em que você não cobraria dos que ganham menos e cobraria dos que ganham mais. Seria uma forma. Nós estamos estudando todas as modalidades para uma reforma tributária que ofereça ao país um modelo compatível com as aspirações de crescimento econômico, desenvolvimento e justiça social. É isso que nós pretendemos. Alex, muito bem. Senador, agora quem faz a pergunta é o Valdir de Souza de Jandaia do Sul, também lá no seu estado. Sem apoio do governo no crédito agrícola é quase impossível plantar na afirmação aí do Valdir. O que o senador Álvaro Dias tem no seu plano de trabalho para apoiar os agricultores nesse sentido, senador? Olha, a agricultura brasileira pode significar a prosperidade desse país por décadas. nesses últimos 25 anos carregou o Brasil nas costas, apesar do descaso governamental. Eu digo sempre que os nossos governantes são muito urbanos, não colocam o pé no chão do interior, não conhecem a importância do agricultor e da agricultura, não valoriza o agronegócio. Mas nós tivemos 300 bilhões de dólares superados na balança comercial em 25 anos porque a agricultura é uma alcançou 900 bilhões de dólares. Os outros setores mais de 500 bilhões de negativo. Portanto, devemos ao agronegócio a prosperidade do país. O mundo vai precisar de mais alimentos. Nós temos que aumentar em 20% a produção de alimentos. É uma exigência mundial. A Índia vai importar tanto quanto importa hoje a China. o Brasil é um celeiro. Se nós tivermos um governo capaz de oferecer as condições de logística, de infraestrutura para o transporte, reduzindo o custo da produção, nós vamos ter um país mais próspero e a agricultura mais rica. Obviamente, são questões fundamentais a do crédito para o plantio. não há como negar recursos suficientes para que os brasileiros possam plantar cada vez mais, aumentando a produção e a produtividade. Os tributos cobrados excessivamente sobre máquinas agrícolas, esses tributos devem ser reduzidos para oferecer condições de se valorizar a produção brasileira. A questão da armazenagem. Há quanto tempo se fala em armazéns no país? Seria tão difícil se o governo abriu uma linha de crédito facilitada para os produtores? Eles não construiriam nas suas propriedades armazéns suficientes para que a produção pudesse ficar armazenada aguardando o momento do melhor preço, evitando que o produtor tenha que vender apressadamente por não ter onde guardar. Se o governo preparar estradas, ferrovia, oferecer também a possibilidade da navegabilidade para escoamento da produção através da navegação, não vamos reduzir o custo da produção aumentando o ganho dos nossos produtores? Se nós conseguirmos convencer as grandes nações de que esse egoísmo da cobrança de taxas alfandegárias e não alfandegárias enfraquecem países emergentes como o nosso, mas prejudicam todo o mundo, por que não estabelecer uma relação mais competente com as nações poderosas no plano da comercialização dos nossos produtos para beneficiar os nossos produtores? mais os últimos governos com Cuba, com Angola, com a Venezuela, com o Equador, com a Bolívia, do que com os países da Europa, com os países da Ásia. Só lá no sudeste da Ásia vivem 51% dos habitantes do mundo e o nosso país preferiu olhar para os países do terceiro mundo que nada podem nos oferecer de ganho. Portanto, essas são questões essenciais que nós temos que desenvolver no país. O senhor fez uma boa análise abrangente sobre a agricultura, agora duas específicas sobre café. A primeira do Fernando Barbosa, aqui de São Pedro da União, que é um líder da café. O café é despreocupadíssimo com os baixos preços do café. Ele pergunta o que o senhor faria para ajudar os cafeicultores. Tem alguma solução na manga para resolver esse problema, senador? E acrescento também a pergunta do Ramon Schettini. Ele também nessa linha quer saber quais são os seus planos para cafeicultura, senador. Olha, eu sou filho de cafeicultor. Meu pai, na década de 60, colheu muito café, café demais. E foi a razão dele poder oferecer aos seus filhos um patrimônio que garante a todos eles a sobrevivência. então, nós temos um apego especial e um apelo especial pelo café. É evidente que nós temos que garantir preço mínimo. O governo tem que adquirir até se for necessário para estimular a produção do café. do café. Nós não já dizimamos muito da nossa cafeicultura. O Paraná, um exemplo disso, depois da geada de 75, especialmente, houve uma substituição da produção agrícola do Estado. do café do lugar a soja, ao milho, ao trigo. E hoje nós temos que preservar as regiões produtoras de café no Brasil. Eventualmente, cabe ao governo definir um preço mínimo para garantir ao produtor a comercialização do seu produto e o governo tem que se colocar, inclusive, como comprador numa hora como essa, de dificuldade. Enfim, eu sei que os produtores, os líderes, da cafeicultura estão tentando negociar com o governo e nós queremos dar total apoio para que ocorra essa negociação, inicialmente, com o ministro Blairo Maggio da Agricultura e, naturalmente, ele que é um homem da área rural tem o dever de acolher bem os cafeicultores nesse momento de transição da cafeicultura brasileira. De Tocantins, na Palmas, no Tocantins, senador Rosalvo Melo diz que o senhor votou contra a reforma trabalhista. Como, na presidência, o senhor vai rever ou fica como está? Olha, nós vamos ter um tempo para verificar a eficiência dessa reforma. Se houver necessidade de reformar a reforma, o faremos. Espero que não seja necessário. Tomara que essa reforma dê certo. o meu voto foi simbólico, o resultado já estava consumado e eu protestei contra a forma do governo apresentar uma reforma dessa grandeza. Uma reforma tão importante para o país. Não pode ser imposta dessa maneira. O Senado não teve a possibilidade de melhorar a proposta do governo. Não teve a possibilidade de alterar sequer uma vírgula. O Senado foi chamado a carimbar uma proposta que veio pronta. Engoliu o prato feito. Então, eu coloquei o voto contrariamente porque o resultado já estava definido por larga margem e eu podia então manifestar o meu inconformismo com a forma com que o governo procedeu na apresentação dessa proposta. Tem uma outra pergunta, então é minha dessa vez, Senador. É com esse mesmo argumento que o senhor votou contra o não julgamento do presidente Temer naquela denúncia contra ele? O senhor votou contra e votando contra o senhor votou a favor da investigação como que via a esquerda, não foi? Nessa o Senado não votou, não é? A questão do Temer só votou a Câmara. Ah, tá certo. Não passa pelo Senado. A admissibilidade da denúncia cabe à Câmara dos Deputados. Sim, correto. Eu que me enganei. A Câmara, infelizmente, não acolheu a denúncia do Procurador-Geral da República. E qual é a sua opinião a esse respeito? Deveria ter ou não acolhido? Deveria. Deveria acolher. O presidente deveria ser afastado. A investigação deveria ocorrer porque eu considero prioridade para o país o combate à corrupção. E nós não podemos privilegiar ninguém quando se trata de combater a corrupção no país. Muito bem. Senador, o Seixará, lá do Maranhão, o Álvaro, pergunta quem que o senhor já está pensando para ministro da Agricultura, senador? Muito bem. Pode dizer para o Álvaro, o meu Seixará, que o presidente da República vai acumular a função. A agricultura é tão importante que o presidente da República tem que estar muito atento a ela, presente. nós não podemos ter presidente da República que não saiba distinguir mamona de azeitona, não é? Então, tem que ser alguém que tenha tido essa vivência no campo como nós tivemos. O senhor nunca comiu mamona, né, senador? Não, nunca comiu mamona. Eu acho que nós podemos pensar bem, nós não vamos de forma nenhuma antecipar qualquer nome, porque aí nós tivemos um candidato a prefeito de São Paulo que sentou na cadeira da hora e perdeu a eleição. Senador, também do seu estado de Paranavaí, o Eduardo Dalprá está falando sobre a questão dos privilégios para o judiciário, para os juízes e para os promotores e embragadores. Em relação à independência total do judiciário, se houvesse mais rigor na fiscalização desse poder, não teríamos acesso a uma justiça de fato mais plena? Outra coisa, muitos pendurilicalhos para juízes, procuradores, promotores, na verdade, remuneração acima até mesmo dos ministros do Supremo. O que o senhor tem a dizer? Primeiramente, um abraço à família Dalprá, lá de Paranavaí. Olha, nessa proposta de refundação da República, de reforma do Estado, nós chegamos a isso, a eliminação dos penduricalhos. Aquele que eu disse anteriormente, quem quer exercer a magistratura, tem que exercer em função do salário estabelecido. Nós vamos discutir que salário é. Tem que ser um salário valorizado, pela importância da função. Mas os penduricalhos devem ser todos eles eliminados. Isto, se chegarmos lá, faremos. Senador Jordan Alves, ele pergunta qual é o seu plano para ajudar os Estados falidos? E eu acrescento a essa pergunta a questão do imposto sobre exportação. Qual é a sua opinião sobre ele? Já que o imposto de exportação está sendo visto como uma solução justamente para ajudar os Estados que estão com dificuldade. Mas quer dizer imposto sobre soja, inclusive, Alex? Inclusive a soja, para os primários. Vai, senador. Deus me livre. Em relação aos Estados, uma reforma do sistema federativo. O que há é uma transferência dos encargos para Estados e municípios desde a Constituição de 88 sem a transferência compatível de recursos para atender as novas demandas geradas. Então, 56% dos recursos são de contribuições sociais. E esses recursos ficam inteiramente nos cofres da União. Os restantes 44% aí são distribuídos entre a União, os Estados e os municípios. 56% não são recursos compartilhados para a Constituição do Fundo de Participação dos Estados e dos Municípios. Esta é a questão. Então, o que se exige é uma reforma do sistema federativo para se distribuir de forma adequada os recursos públicos arrecadados em função do pagamento de impostos. Em relação a essa questão tributária, eu acho que não cabe agora mexer num ponto da estrutura tributária do país. Nós temos que fazer uma reforma tributária. Então, no contexto da reforma tributária, nós vamos discutir essa questão denominada de lei candida. Então, essa questão que está hoje em discussão aqui, está em discussão de forma isolada, pontual, e ela não pode ser distanciada de uma discussão maior que diz respeito a um modelo tributário conveniente para o país. Até porque a gente está falando em desoneração e não aumentar mais imposto, né, senador? É, exatamente. Aí é evidente uma questão que envolve o interesse da agricultura e, de outro lado, envolve o interesse da administração pública. os carrecados, as prefeituras, os governos estaduais, mas isso tudo tem que ser discutido globalmente, no contexto de uma proposta de reforma tributária no país. De Lucas do Rio Verde lá no Mato Grosso, o Rafael pegando gancho na sua abertura, o senhor relatou e tem conhecimento do problema lá da estrada que vai para Meritituba, onde os caminhoneiros estão parados lá, ele disse que tem um estudo de escoamento da soja via corredor norte ou a hidrovia Meritituba-Bacarena. Também se estuda a construção de uma ferrovia, a ferrogrão de Lucas até Meritituba. Em seu plano de governo, pergunto o Rafael, teria algum projeto contemplando esse corredor logístico? Ainda nós não temos um programa de governo, mas esse transporte intermodal é essencial no país. Nós temos que estabelecer a interação do transporte rodoviário com o ferroviário e o fluvial. A navegabilidade de determinados rios certamente barateará o escoamento da nossa produção. Eu não sei pontualmente esta região indicada por ele, mas isso será estudado e todas as potencialidades existentes no país para a navegabilidade serão analisadas. porque, especialmente quando se diz esse respeito a um transporte a longa distância, há um barateamento. Então, o transporte rodoviário seria mais a curta distância, a média distância, e o transporte ferroviário e fluvial seria o transporte a longa distância. Isso tudo numa conexão entre as modalidades de transporte rodoviário, ferroviário e, obviamente, com a navegabilidade dos nossos rios. Nós temos 12 mil rios cortando os solos do país, são 12 mil rios do Brasil, tem 13% da água doce do mundo, então, é um país privilegiado e há rios que são navegáveis e nós temos que explorar a navegabilidade desses rios para baratear o custo do transporte dos nossos produtos. Última pergunta dos telespectadores, Alex. Essa vem lá do Rio de Janeiro, senador, é o Daniel Mota que pergunta se o senhor acha viável criar uma lei de responsabilidade educacional, assim como existe hoje a de responsabilidade fiscal, para tornar mais eficiente o dinheiro público e coibir a corrupção nesse setor. Uma boa pergunta, eu fui relator aqui da lei de responsabilidade fiscal, que foi uma mudança fundamental no conceito de administração pública do país. Fui relator também, mais recentemente, do Plano Nacional de Educação no Senado e tentei instituir a responsabilidade educacional. Tentei, apresentei a proposta e foi rejeitada pela maioria governista. Mas se apresentei como relator do Plano Nacional de Educação, obviamente, se chegar à chefia do Executivo, tem o dever de propor e de impor, na verdade. Há necessidade, sim, de estabelecer uma lei de responsabilidade educacional para que os agentes públicos sejam responsabilizados pelo não cumprimento das metas estabelecidas no Plano Nacional de Educação. Eu acho que só desta forma nós vamos dar um salto de qualidade em matéria de educação no Brasil. Bom, é só porque nós falamos que estava interrompendo as perguntas dos telespectadores, surgiram mais, o pessoal começou a acelerar agora. Então, vou fazer uma, vou fazer três em uma, senador. Eu vou fazer a pergunta do Valdecir Pereira Júnior de Maringá. Gostaria de saber quanto ao seu partido, por ser um partido não tão grande que é o Podemos, que essa é a minha pergunta também, acredita que terá grandes dificuldades frente a Câmara dos Deputados e com o Senado Federal, para que possa cumprir suas propostas? Ou seja, o senhor vai conseguir governar sem ou com base política lá no Congresso? O que é o Podemos? E a última pergunta para encaixar, então, por que o senhor quer ser presidente, enfim, enfrentando todas as dificuldades? Olha, primeiramente, nós temos que inverter esse processo para promover essa ruptura com o sistema atual, que é o sistema corrupto, nós temos que inverter o processo. O presidente da República, com os últimos, primeiramente, chegam ao Congresso para obter apoio, comprar votos, e depois vai tentar ganhar o apoio da sociedade. Nós pretendemos inverter. Primeiramente, ir à sociedade com capacidade de comunicação para convencer as pessoas que a nossa proposta de mudança é benéfica para os brasileiros, e não maléfica. com esse convencimento, nós teremos o apoio da população. Com o apoio da população, teremos o apoio do Congresso. O Congresso não rema contra a maré. É uma questão de sobrevivência e de inteligência, portanto. E nós não podemos, de antemão, acusar os congressistas de desonestidade. Nós temos que dar a eles a oportunidade de demonstrar que são honestos e que podem pensar no país. Eu creio ser possível, sim. Obviamente, o presidente da República tem que ter a capacidade política e experiência para chegar ao Congresso e convencer as principais lideranças que devem apoiar o interesse público. E isso se fará. A outra indagação... Sobre o partido Podemos. Pois é, o partido é um movimento, não é ainda um partido. Um dia pode se tornar um partido. Aliás, no Brasil não temos partido, já temos siglas. para registro de candidaturas. Algumas delas são consideradas hoje pela Operação Lava Jato organizações criminosas. E nós somos um movimento. Um movimento que quer fazer a leitura correta das prioridades da população. Esse é o nosso objetivo. A última é um resumo porque o senhor quer ser presidente, mas eu quero encaixar uma que chegou aqui que eu considero importante para nós, agricultores, que é do Ellington Silva Costa de Rondonópolis, Mato Grosso, que gostaria de saber qual a sua posição, senador, frente às ações do MST. Olha, eu presidi no Senado a CPI da Terra e visitei o Brasil, inclusive o Mato Grosso. Pará, Mato Grosso, Rondônia, Bahia, Pernambuco, Minas Gerais, enfim, percorremos boa parte do Brasil. conhecendo o sistema fundiário nacional, a lástima que é o sistema fundiário nacional, com a lei sendo afrontada a partir dos governantes. O MST, quando nasceu, era um movimento que mereceu, inclusive, a admiração da população do país, porque era um movimento voltado ao interesse da reforma agrária, mas depois ele foi aparelhado, ele foi partidarizado, ele foi assaltado por aqueles que não são do campo, por aqueles que não são da área rural e não sabem nada de agricultura. Olha, pode olhar nas mãos, você não encontrará calo nas mãos dos militantes do MST, possivelmente você encontrará calo nos pés. Militante do MST não tem calo na mão, tem calo no pé, porque vive andando atrás da CUT, atrás de liderança, do PT, em solidariedade a condenados, esse é o MST hoje, invadindo propriedades agrícolas, propriedades produtivas, vilipendiando, portanto, o direito à propriedade no país, uma violência contra a Constituição, porque não tem governo, porque tem governo lamentavelmente submisso a esses interesses. Então, é preciso acabar com isso, impor a lei, fazer prevalecer a lei. O que tem prevalecido em algumas regiões do país é a lei da selva, não é? Em relação à agricultura, em relação a essas facilidades que encontram esses pseudo-líderes do MST invadindo propriedades rurais. Tem outras perguntas do Hernani Pedretti, por exemplo, de Campinas, mas nós vamos mandar para a sua assessoria, até porque nós avançamos no horário combinado com o senhor. Então, para resumir, em rápidas palavras, entendemos perfeitamente, o senhor tem um amplo conhecimento da administração pública da agricultura, por que o senhor quer ser presidente da república, senador Álvaro Dias. Eu acho que esse momento as pessoas lúcidas, conscientes, não podem se omitir. Tem que assumir o protagonismo. Se a escolha for infeliz, nós vamos ver o Brasil sangrando por muito tempo e não sabemos por quanto tempo. Então, conhecendo os problemas de perto, conhecendo as dificuldades que serão vivenciadas pelo próximo governo, eu não poderia me omitir. Então, me coloco à disposição. Estou, portanto, disposto ao enfrentamento. Não importa que seja partido pequeno, eu acho que a sociedade tem que ser grande. Esses partidos são siglas. A vontade do povo é que vai prevalecer e não dos partidos. Certamente, o eleitor vai ser independente na escolha, vai estabelecer uma relação direta com o candidato que deseja eleger por considerar o mais adequado, conhecendo o seu itinerário, se tem experiência administrativa, se tem passado limpo, se tem coragem para combater a corrupção, se tem coragem para promover mudanças. Eu me coloco à disposição para cumprir essa missão. Muito bem. Senador, muito obrigado pela sua participação. Estamos muito satisfeitos com a sua presença aqui conosco, com a sua gentileza. Alex Horta? Obrigado, senador, pela participação aqui no Notícias Agrícolas. Eu imagino que tem muitas perguntas ainda a serem respondidas, mas novas oportunidades nos colocarão em contato com o senhor para fazer essas perguntas. Obrigado, senador. Boa sorte para a sua caminhada, senador. Engasgou? O quê? Engasgou. Mas está muito bem. Senador Álvaro Dias, portanto, nos deu a honra aqui de iniciar essa primeira parte, essa primeira entrevista dos cursos presidenciáveis rumo ao novo Brasil. Agradeço a todos a oportunidade. Obrigado, Alex. Obrigado, senador. Vamos em frente e viva o Brasil!